Gente, seguinte, preciso confessar pra vocês, eu meio que, eu cansei dos meus poderzinhos de gold, porque muito poder, é muito poder, então, meio que cansa, sabe, que é enjoativo e tal, então, eu peguei os poderes do legume. Quem que é legume? É o megume. Ah, o megume? É o legume. Aí, eu peguei os poderzinhos dele, eu troquei, né, só que detalhe, né, pra ter as invocações, eu preciso, eu preciso derrotar elas primeiro. Ai, ô, rebelião de zumbi aqui, meu amor deus. Enquanto você vai, derrota as invocações, eu vou estar bem de boa aqui, fazendo a sua casinha. Você vai ficar fazendo a casinha? Eu vou, né, a gente precisa estar onde morar. Por quê? Tá bom, não, tudo bem. As invocações é um teste pessoal do clã do megume, pô. Não, sim, sim, já que você faz a casinha, então vai ficar fazendo a casinha, vou atrás das invocações. Tá, gente, enquanto ele tá lá fazendo a querida casinha dele, temos que mostrar que... Ele não, nossa. É, desculpa, nossa. Tenho que mostrar aqui o doguinho, porque o doguinho é fofinho, né, doguinho? Ó, o doguinho, que bonitinho o doguinho. Eles, eu não preciso, eu não preciso que ele já me obedece, né, pelo menos isso, pelo menos uma coisa a menos que a gente tem que fazer. Pelo menos. Ele é muito bonitinho, ó. Já tá macetando todos aqui, pelo jeito, aparentemente. Tá macetando todos? Tá, com certeza. Aí a gente vai vindo aqui e vai chamar o dobeque, porque... Ai, que bonitinho, nossa, que bonitinho os dois juntinhos. Me segue agora que eu parei pra vocês. É bonitinho. Eles me seguem? Seguem? Ah, seguem sim. Eles estavam aqui na frente. Enfim, agora tem a questão de... De? Matar as invocações. É, o bom é que você já pode spawnar elas aí e sair no murro com elas. Exato. Vou aproveitar que o nosso dog tá aqui comigo. Agora, vamos lá. Primeiro, a gente vai no nu. Ai, 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 ele já tá me macetando. Pra dele. Bora, lobinhos, pra cima dele, pra cima dele. Ai, agora. Pior que não voa também. É bom que você tem que conquistar ele, você vai poder voar em cima dele. Nossa, só vantagem. Bora, doguinhos. Ajude, ajude. Ai. Meu Deus, meus doguinhos tão fazendo mais meu trabalho que eu. Tá vendo, né, os homens trabalham. Meu Deus do céu. Também o White vai lá pra cima do cara. Meu Deus, ele matou meus doguinhos. Oh, não. Não, volte, doguinhos. Eu não sou nada sem vocês, carinho. Agora demora pra eles spawnarem. Nossa, mas ele tá... Ah, não. O Black tá aqui. Vem, Black. Ah, não. Deixa ele morrer, não. Vai pro morro. Vai pro morro. Meu Deus, ele tá muito... Meu Deus, ele tá no alto. Como eu vou acertar ele, Black? É uma boa pergunta. Vai ficar o questionamento mesmo. Vai, Black. Tenta acertar ele, Black. Tá lá. Tá lá em cima, Black. É que tá meio impossível, sabe, Black? Não consigo alcançar. Tá descendo. Meu Deus, ele tá descendo. Ai. Ai, ai. Olha o seu potencial. Vai pro morro. Ai. Vem, então. Ai, eu acho que eu vou morrer. Acho que eu vou morrer. Morre, não. Não, 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 não. Calma, Nui. Calma, Nui. Calma, Nui. Calma, Nui. Calma, calma, calma. A gente pode ser amigo. Calma, a gente troca ideia. Eu te dou comida. Calma. Eu te dou amor e carinho. E um lar pra ficar quentinho. Não, calma. O lar quentinho? É. Não vai passar frio nunca mais. Vai, Black. Pra cima dele, Black. Black, eu vou morrer, Black. Não vai não, não vai não. Meu Deus do céu. Ai, ele me jogou longe. Ai, meu Deus. Calma. Estão lutando com ele aqui na vila? Eu tô aqui perto da vila. Eu tô aqui do lado, inclusive. Ah, tá chegando o seu resgate. Tá, eu tô. Ai. Nossa senhora. Tô falando esse pássaro aqui chega do nada. Ai, 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 ai. Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos ver se funcionou. Você chama a arica. É, eu não sei se eu podia finalizar ele, mas... Eu acho que não, mas a gente... Ai, sai, cachorro. O cachorro tá... Cara, eu vou macetar esse cachorro aí. Não mato o Black. Agora eu já vou testar se o Nui vem. Oi, Nui. Você tá bem? Ele é seu parça? Ai, agora ele é meu parça. Ele é? Funcionou? Meu Deus. Você quer voar nele? Eu tô tentando voar, mas aparentemente eu só tô indo pra frente. Oi, Nui. Oi. Sai de perto aí, que eu não sei se o Nui confia muito em mim. Porque eu falei que o seu cachorro já não gostou muito de mim. Meu Deus, o Nui é muito bonito. Ô, lindo. Pare de falar do meu filho. Carmoso. Não fale do meu filho. Não fale, pô. Não fale. E, pô, o Black tá aqui ainda. O White foi com Deus, no tadinho do White. Uma hora ele volta, pô. Mas tem mais moda isso aí pra tu conquistar, hein? É, vamos pra próxima. Tá, eu acho que ele eu não preciso matar, que é a fusão do Black com o White. Provavelmente eu não preciso matar ele aqui. Mas, ó, tá bonitão. Fala, velho. Cheguei. Nossa Senhora. Pô, a fusão do Black e do White. Pera, se você é o Black e o White, e o Black que tá aqui? A gente finge que... Ó, ele veio me morder também, velho. Mas também, se você vai se aproximar dele... Pô, se os bichos me odeiam. Black e o White, não pode. Não pode. Feio, muito feio. Os bichos me odeiam, não gostei. Mas eles só tentam me proteger, ué. Ah, a Arika também, pô. É, né? É. É. Agora, a gente vai pra que nossa queridinha serpente... Serpente? Eu tenho um pouquinho medo dela. Ah, eu confio. Vamos lá. Tá todo... Vocês, filhos, vocês estão aqui? Estão aqui. Vocês vão me ajudar bastante, viu? Tá, vamos lá. Convocamos ela. Ai, cadê ela? Vem. 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 Ai, ai, ela me prendeu. Me solte. Mas eu acho que ela não dá muito dano. Cadê? Ai, mas ela aparece no nada. Não consigo matar ela. Vem. Eu acho que eu vou dar pra conseguir, pô. Ai, ela tá dentro do... Tu moreu? Eu morei. Eu não acredito que eu morei. É, acho que pra continuar pegando as maldições, eu vou precisar ficar um pouquinho mais forte. A gente já conseguiu agora. Acho que eu estou pronta. Você tá pronta? Para derrotar a termível serpente. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Black, cadê você? Tá aqui. Vamos lá. Vou invocar ela em 3, 2, 1 e... Invoquei. Agora a gente vem e bate... Vai, vai, pera aqui. Oi. Ué. 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 Será que porque aquela que eu derrotei lá atrás com a Rika contou? Acho que sim. Talvez. Ah, então não tem problema. Eu tô cair, irmã. É isso aí mesmo. Suavidade e serpente. É isso aí mesmo. Aí, ó, na minha grid, viu? A gente boa. Ah, é boazinha. Muito bem. Eu quis subir nela, pô. Nossa, ficou brabona. Acho que ela... Acho que ela te pegou. Eita, agora mordeu. Agora acho que ela vai ir atrás de tu. Eita, desculpa. Eu vou sumar a Rika? Não é pra sumar a Rika. Tá, bom. Enfim, agora a gente pode chamar o querido senhor Sapinho, né? Senhor Sapinho? É, senhor Sapinho. Eu acho que poderia. Pode ser. Vamos chamar ele em 3, 2, 1. Chamei. Chamei. Agora a gente vai decotar o sapo. Vem. 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 Ele parece ser bem de boa, na verdade. Ai. Ele tá mais de boa. Olha, foi suave. Foi rapidinho. Sapo de gente boa? É, foi rapidinho. Agora a gente vai chamar, sabe quem? Quem? O elefantão. O elefantão é forte. Cuidado. Cuidado que o Black tá indo atrás de você sedento. É, eu tô vendo. Vem pra cá, Black. Vem pra cá. Para de atra... Black, Black. Tá vendo o cachorro safado, cara? Tem quantos anos de mim? Enfim, agora vamos no elefantão, que o elefantão é potente. Calma aqui, eu só queria ver se dá pra chamar o White também, que ele não pode ficar de fora dessa briga, sabe? Uhum. Ai, agora vamos chamar o elefantão, elefantão chamado. Agora a gente vai bater ele. Chamado, nossa, ele parece forte. Ele é um pouquinho, é. É. Ai, ele dá um daninho bom. Quer ajuda? Ai, não. Calma que tá tudo certo, tudo certo aqui. Tá indo, tá indo. Vamos, vem elefantão, vem, vem, vem. Bora, White, ajuda nós, filhão. Bora, filha, ajuda nós. Black, cadê você? Black, acho que foi demais. Acho que eles se viraram janta. Eu acho que Black... Meu Deus, mas esse elefante é forte. Esse elefante aqui é forte. Ai, calma aí que eu tenho... Calma, pausa pra comer. Não, não me joga água. Ai, mas eu fui pra cara o caramba também. Tô indo, calma, tô indo. Ai, para de me jogar água. Preciso de te matar. Tá, eu acho que vai ser um... Você matou ele, não matou? Eu ajudei você. É, obrigado. Ele não tava deixando eu chegar perto dele. E agora temos o Rabbit Escape. Nossa, esse aí, boa sorte. Eu vou ficar bem de boa vendo aqui de cima. Eu acho que eu vou precisar. Black, você tá comigo? Ele tá. Espero muito que você esteja. Será que eu chamo mais alguém? Eu chamaria. Quem você acha que eu chamo? Tipo, o Nui. Nui, vem aqui. Vem. Participar também, às vezes, da briga é bom, Nui. Você é lindo, Nui. Agora a gente vai chamar os coelhos. Ai, 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 ai. Outro coelho. Outro coelho. É, eu vou ter que derrotar todos. Nui. Ô, gente. O Black, ajuda a nós, filho. O Nui, ele foi... Eu não sei. Acho que ele foi de férias. O Nui... Ai, ai, ai. Tá acabando. Tá, calma. Tá, calma. Volta mais um. Dois. Acabou. Acabou. Olha o Nui. Eu não sei. Ele desistiu da batalha apenas. Ele apenas desistiu. Apenas desistiu. É. Será que eu já completei tudo? Eu acho que tem uma horaga. Só que ele a gente vai deixar pra uma outra hora. É. É, vamos deixar pra outro momento.